E aí pessoal, beleza? Bom, hoje vamos continuar com a nossa arena. Estamos com duas vitórias em dois jogos, muito bom, né? E já estou com 1.005 moedas. Estou juntando pra quando lançar a próxima expansão a gente comprar tudo em pacotes e abrir aqui no canal, beleza? Bora lá, tô cheio de gataiada e alguns segredos, né? E vamos tentar jogar aqui. Eu tenho também a coruja, que é um mito, né? A coruja é um mito, eu não falo mais nada. Temos aqui o Rancho também. E vamos ver. Eu não usei ele até agora, fala a verdade. Joguei duas partidas e não usei ainda o Rancho. Imagina se ele der mais 5, mais 5 pro Rinoceronte, hein? Nosso Deus, eita, noize. Mas vamos lá. Carregando, torcer pra net não cair, né? Aquela macumbinha de antes. Que a net, vocês estão ligados como é que é, né? Já achou um oponente. Beleza, meu PC não é um PC Gamer, então fica assim mesmo, fazer o que, né? Vamos lá. Oponente digno, será o que? Anduin Rin. Beleza. Naja Imperatriz, Lobo e Vigia Aviano. Esse Vigia é bom, porque ele fica com 4 de ataque. Quando ele é ativado aqui, com segredo, né? 4 de ataque, você está ligado que o sacerdote chora. Eu vou devolver essa Naja. Ou não? Não sei. Porque turno 3 eu não tenho, né? Eu tenho turno 2 e turno 3 eu não tenho. Eu vou devolver o Vigia Aviano, então. Vamos ver se vem algum turno 1. Seria bom turno 1. Turno 2. É, não sei. Prefiro fazer o Lobo mesmo. Gataiada também. Ou gataiada. Eu prefiro fazer gataiada, hein? Vamos ver se ele vai fazer alguma coisa agora. Vai depender dele. Se ele não jogar nada, a gente vai com o Lobo. Se ele jogar alguma coisa, não fez nada. Pô, você podia ter vindo antes, hein, mano? Miserento. Vai o Lobo. Ediondo Alpha, né? Lobo Ediondo Alpha. Vamos lá. Vamos ver se ele ajuda em alguma coisa. Palavra da dor? Punição Sagrada. Eu choro. Aí eu não gostei, não. Ainda vai jogar uma coisa. Ah, não. Ah, não. O cara me deixou nervoso agora. Tá, então eu vou fazer aqui o Filhote de Raptor. Quando seu herói for atacado. Eu vou jogar esse Filhote de Raptor. E gataiada. Não vou fazer isso aqui, não. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Deixa essa gataiada aí, né? Até ele jogar um feitiço. Vai trocar aqui? Como é que é? Porque aí eu vou ter que bater, né? Não tem jeito. Deu mais um, mais um. Miserento. Ah, não. Tá ficando difícil, hein? Se bem que isso aqui limpa. Limpa o... O Gastrópode. Isso aqui já não limpa. Olha o Rancho. Só foi eu falar que ele não existe. Eu vou de armadilha explosiva e poder heróico. Se bem que ele pode restaurar a vida aqui, né? Peidei no fubá agora, hein? Tá, então eu não restauro a vida. Beleza, perdeu o bicho. Dei sorte, hein? Agora eu dei sorte. Tomou dois de dano. Se ele jogar com feitiço, ainda temos um gato. 4 e 2 com furtividade ainda. Vamos ver o que ele vai arrumar. Provavelmente ele não vai jogar feitiço, não. Diabete mestre. Caramba. Tá difícil pra escolher, hein? Se ele escolher isso aqui. Porque as outras escolheram... De novo, gata. Tá errado, mano? O problema é que se eu jogar isso aqui, ele vai bater com isso. Simples. Isso aqui devolve pro deck. Bom, vamos ver aqui. Devolver pro deck custando 2 a mais. Se eu devolver isso aqui pro deck, não vai ser bom. Né? Pô, essa gatalhada aqui peidou pra gente agora, hein? Eu vou ter que jogar essa naja. 3, 4, 5, 6. Toma 6 de dano. Vai ser complicado. Vou jogar essa naja. Jogo isso pra tentar alguma coisa? Eu vou jogar isso aqui. Vai que ele ataca com isso. Primeiro. Isso aqui é no herói? Quando um lacaio, o inimigo atacar. Então, beleza. Opa. Beleza. Deu certo. Então vai ter que fazer outra coisa. Ou bater com esses três. Ou fazer outra coisa com feitiço. Se ele fizer algum feitiço, a gente tem gatalhada. Vamos ver. Vamos ver o que ele vai arrumar. Tá? Não tem fera, nem dragão, nem murloc. Beleza. Então foi bom pra gente. Não foi ruim. Posso bater aqui e matar. Tem que vir com uma coisa boa, né? Pelo amor de Deus. Pra eu jogar aí, né? Isso é bom pra caramba. Isso aqui é bom pra caramba, velho. Olha só. Criadinizó. Mato aqui. Poderóico. Isso aqui foi muito bom, hein? Gostei, gostei. Vamos lá. Ó meu poderóico. Meu poderóico só tá batendo, hein? Vocês estão vendo, né? Se ele silenciar isso aqui com algum feitiço... Beleza, hein? Bate na cara primeiro. Isso. Pô, achei que ele ia trocar aqui. Aí ia ser ruim pra ele, hein? Beleza. Matei a maioria. Tá. Restaurou aqui. Isso aqui vai ficar vivo o tempão. Ih. Tauro infestado. Beleza. Ele não joga feitiço. O cara é anti-feitiço. Tem que vir com um lacai agora. Boa. Entre para os capangas ou encare meu punho. Custo um. Nove. Barra oito. Tá bom. Tá bom. Não vou reclamar muito, não. Se ele lançar um feitiço... Puts, mano. Isso aqui foi ruim. E ele tá batendo. Eu vou bater aqui, claro, né? Não sou bobo. Ele não tem feitiço no deck. Só pode. Javali pedra trusco. Vou bater aqui. Vou fazer esse filhote de raptor. É filhote de raptor? É patriarca raptor. O filhote era o outro. Pronto. Eu acho que a daqui ferrou, hein, galera? Acho que a daqui não vai dar não, hein? Seis, sete, oito, nove, dez, onze. Tá com onze de dano já no campo. Tá. Ganhei um gato. É, aqui ficou bem difícil pra ganhar. Será que ele vai trocar aqui? Com esses lacais pequenos? Não sei. Não vamos ver. Vai. Tá, então eu tomei menos dano um pouco, né? Só um pouco. Mas mesmo assim não vou conseguir matar isso. O que é ruim. Aqui ficou difícil pra ganhar. Uma coisa pra salvar? Estouro. Vamos lá, né? Estouro do boto. Javali, pedra, tusco. Você também vai. Vou tentar pegar o quê? Vamos ver. Mais três de ataque. Mais um, mais um. Mais três de vida, né? Mas acho que aqui já era, né? Seis, sete, oito, nove, dez. Dez de dano certinho. Quatro, cinco de dano. Não consigo matar. Mas eu vou blefar. Vamos fingir que nós temos algum outro feitiço, né? Ou aquele que causa dois de dano em todo mundo. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Eu devia bater na cara com esse aqui. É. Perdi. Bom, galera, esse aqui não deu, infelizmente. Perdemos. Feio. O cara jogou bem. O cara jogou bem. Bom, eu vou jogar outra aqui. Se nós perdermos de novo, aí ferrou. Mas eu vou jogar outra. Vamos tentar, pelo menos, vencer, né? Não sei. Vamos ver. Eu estou começando agora a fazer essa missão, cara. Eu não tinha jogado na área ainda, não. Vamos lá. Perdemos a primeira, infelizmente. Mas usamos o Rancho ali, né? Deu para fazer alguma coisa. Custa 1, 9, barra 8. Não é ruim, não. Não vou reclamar, não. Vamos ver se a gente acha o oponente aí. Beleza. Achou. Beleza. E vamos lá. De novo o Anduin, velho. Eu não quero saber de Anduin, não. Aí não. Aí é sacanagem. Quero o Nakai Custo 1 no início. Pelo amor de Deus. Não tem o Nakai Custo 1 no deck, né? Contrabandista. Caçadora camuflada. É muito bom, hein? Vou devolver esse comando. E vou devolver esse contrabandista. Prefiro fazer a Caçadora no turno 3, que é um 3, 4, né? Beleza. De novo, velho. De novo isso aqui. Não tem Custo 1 no deck. Vocês estão vendo, né? Não existe Custo 1. Vamos ver se o cara vai jogar também. Se ele for jogar, dá para a gente ganhar. Ou não. Beleza. Beleza. Ele está escolhendo ali. Vamos ver, né? Vamos esperar. Caramba, velho. Morreu? O cara ia ter morrido. Ah, foi. Beleza. Vamos ver se ele faz alguma coisa. Vamos pensar. Se eu não fizer a moeda... Quer dizer, se eu fizer a moeda... Eu vou jogar o globo. Aí no turno 2 eu vou fazer... A armadilha explosiva. Se eu não fizer a moeda... No próximo turno eu posso ter 3 manas... E já fazer a Caçadora junto com o Feitiço. Acho que é melhor, hein? Né? Vamos guardar, então. Vamos ver se ele vai fazer alguma coisa. Não fez nada. Então a gente pode fazer aqui. Moeda. Caçadora. E explosivo. Vamos ver. Se ele tem... Palavra da dor, né? Com certeza. Se ele tiver ele vai dar aqui. Com certeza. Eu já vou lançar isso aqui pro campo. Já pra ter uma remoção. Não, na verdade não. Vou fazer o lobo aqui. Pra matar isso logo. E depois eu faço o morcego do lado do lobo. Pra ele ficar com 3 de ataque. Vai ter que ser isso. Tomara que ele não assuma o controle desse lobo aqui. Seria ruim. Já estamos bem ofensivos no turno 3. Já estamos com... 6, 7, 8, 9 de dano. Certo. Bom, pra matar isso aí. É, isso aqui foi bem ruim, né? Foi na cara. Tá bom. Vamos bater 4 de dano aqui. E lobo infestado do lado de cá. E vamos lá. Vamos sempre jogar lacaias aí. Pra ele ter sempre que tirar. Puts. Pegou a poção da loucura, mano. Não queria que ele pegasse isso. Fazer o que, né? Eita, não. É de novo isso aí, mano? Tá chato já, hein? Gataiada. Eu vou fazer esse cotron aqui. E vou bater. Vamos ver o que ele vai fazer. Aquele negócio de assumir o controle lá acaba com a gente. Isso aqui é uma explosiva. Beleza. Ele quer testar pra ver se é? Então testa aí. É nóis. É isso mesmo. É isso mesmo. Deve restaurar aqui. Conceder vida. Vai ser ruim. Conceder vida, hein? Restaurou 3 de vida, mano. Aí não. Aí não. Aí ficou triste. Esse aqui é bom, hein? Vamos diga a talhada. E naja. Não vou bater. Vamos ver o que ele vai fazer. Tá. Duas aranhas. E vai morrer aqui. Beleza. Tá bom fazer o que, né? Cavaleiro de punho de prato. O pessoal não tem feitiço, não. O pessoal não pega. O pessoal não tá nem pra feitiço, não. Pô, olha a minha mão. Não dá. Assim não dá. É, eu acho que aqui vai ser outra derrota, hein, galera. Ficou difícil agora jogar aqui em vencer, hein. Ficou complicado. Vamos ver se isso aqui aguenta alguma coisa, né? Se ele não tiver a palavra da morte, isso aqui vai segurar muito dano pra gente. Primeiro eu vou fazer isso, depois isso. Tá. Tudo com de vida, olha aí. Eita, nóis, hein. Tentáculo trêmulo. Aí, não. Javali pedra tusco dói, hein. É isso aqui, eu vou falar pra você, hein. Vamos bater que vai dar mais um, mais um pra alguém. Mas fazer o que, né? Já tive um provocado no meio do caminho. Eu vou fazer o mastodonte primeiro. Isso aqui é a gatalhada. Seria bom se ativasse aqui agora, né? Que eu já matava esse cara aqui. Acho que ele não vai fazer nada. Tá. Beleza. Vamos de mastodonte, então. Tomara que ele não tenha a palavra da morte. Do que é difícil, né? Mas... Não é impossível. Sacerdalma ao Chennai. Beleza. Eu vou ir pra cima. Mestra do culto, mano. Ei, não. Isso aqui foi ruim demais. Eu vou comprar carta pra caramba. Mas o mastodonte aqui foi uma beleza, hein. Vou falar sério pra vocês. Foi uma beleza isso aqui. Comprou um monte de cartas. Passou o turno. Sabe o que eu vou fazer? Não sei se eu troco aqui. Porque na próxima, se eu não trocar aqui, o que vai acontecer? O poder heróico dele vai pegar aqui. Mas... O que acontece? Quanto mais esse aqui ficar vivo... Ele não vai restaurar a vida. Então eu vou na cara. Vamos ver, né? Vamos tentar a sorte. Isso aqui faz com que ele não possa restaurar a vida. A não ser que ele mate isso aqui, né? Lógico. Assumir controle, mano. De novo. Aí é sacanagem. Assumir controle de novo. Quer ver? Palavra da dor. Beleza. Ficou com um quadro de ataque. Então é mais difícil dele matar. Gataiada ativada. Ele não pode restaurar a vida por enquanto. Enquanto isso aqui não estiver vivo, né? Então... Beleza. Vamos ver o que ele vai fazer. Acumulador poluído. E fada do fogo. Tá. Abatei com isso aqui. E na cara. Tá bom. Vamos ver o que a gente compra. Armadilha congelante. Bom, aqui... Eu vou de armadilha congelante. Vou dar dano na cara. Eu vou meter esse provocar aqui no meio do caminho. Essa coruja eu vou deixar aí, hein? Que ela é um 2-1, ela vai morrer pra isso aqui. Então... Tô nem aí. Vai lá. Bater aqui. Se ele bater com isso aqui primeiro, vai ser uma beleza. Tá. Fez certo. É, bateu com o pequeno primeiro. Aí acabou, né? Acho que aqui ferrou pra gente, hein, galera? Vamos perder aqui também. Seremos derrotados, infelizmente, de novo. Hoje não foi meu dia. Tá. É, se eu não matar agora, eu não mato mais. Opa. Isso aqui é bom, hein? Eu faço assim. Aí eu faço assim. Né? Foi um combo. Digamos que foi um combo. Eu não sei o que eu fiz, não, mas tá de boa. Tirei um 8-8 dali. Vai causar um de dano. Nova Sagrada. Porque a Nova Sagrada causa dano nele. Se ele fizer. Sumiu o controle e trocou. Caramba, o cara fez um monte de loucura ali. Tá bom. Cria da luz. E bateu 3. Vamos ver o que eu pego agora. Arco Astagüe. É, perdi de novo, galera. Infelizmente, porque ele vai dar 5. 6, 7, 8, 9, 10. Um poder heróico. Vamos passar mesmo assim, né? Fazer o quê? Esperar um pouquinho. Gosma Glutone. Eu não mereço isso, não. Bom, galera. O vídeo foi esse. Eu joguei duas e perdemos, infelizmente. Fazer o quê, né? Bom, eu vou trazer mais um vídeo, óbvio, né? E vamos ver se a gente consegue voltar a vencer. Nessa arena, beleza? Até o próximo vídeo aí.